E um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão em Vitória. O acidente aconteceu na Ilha do Príncipe. A bicicleta fiel companheira permaneceu intacta. Já Luciano Bento Pereira, de 43 anos, não resistiu ao impacto da batida e morreu na hora. Segundo testemunhas, Luciano atravessava a Avenida Alexandre Boaz, na Ilha do Príncipe, em Vitória, mas com o semáforo aberto para os veículos. O motorista do caminhão tentou desviar, mas o Luciano acabou atingido na cabeça pela traseira do veículo. Rodrigo viu todo o acidente. Veio de bicicleta, desceu e a gente vinha de lá. O sinal aberto para a gente, infelizmente, o motorista tirou dele para não bater nele, a traseira acabou acertando a cabeça dele. Infelizmente, tive a hora. A bicicleta era o único meio de transporte do seu Luciano. Com ela, ele saiu de Porto de Santana, em Cariacica, e queria ir para uma agência da Caixa Econômica Federal para checar se tinha direito ao fundo de garantia. Aqui nesse trecho, o acidente aconteceu. E a família acredita que um problema de visão dele pode ter contribuído. Era bem difícil a gente chegar com a outra, entendeu? E chegar mais com uma com a outra não. Aí ele ia encostar para o Néstor por causa disso aí, validei das vistas, entendeu? O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro no local do acidente, que deu um negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo o batalhão de trânsito, a documentação do condutor estava em dia. Ele foi conduzido ao DPJ de Vitória para procedimento padrão. A família de Luciano estava em choque com tudo o que aconteceu. Isso aí não foi culpa do motorista do caminhão, não. Foi ele que foi culpado. Tipo assim, não é culpado, né? Foi um acidente mesmo fatal, infelizmente. Tipo assim, não é culpado.